Olá, senhoras! Sejam bem-vindas ao meu canal. Eu sou a Ana Costa, Beauty Influencer, e hoje eu vou levar você comigo pra arrumar a minha penteadeira. As minhas penteadeiras, porque eu tenho duas e tá assim, ó, em um estado de calamidade pública. Então, deixa o seu like, se inscreva no canal e me segue lá no Instagram, arroba anacosta__eu e bora! Ai, Ana, como assim estado de calamidade pública? Isso aqui, ó, eu gravo muito, eu me arrumo e vou deixando as coisas por aqui. Eu tenho essa, que é tipo um balcãozinho, e tenho aqui, ó, essa, que é uma penteadeira que, gente, sério, eu vou chegar mais perto pra vocês entenderem. Aí uma menina comentou aqui no meu canal, mulher, por que você não tira tudo isso aqui de cima e coloca nas gavetas? Eu vou tentar. Eu gosto muito assim, porque eu vejo tudo, mas não dá, gente. Assim, ó, a aesthetic do meu quarto tá terrível. Inclusive, eu vou aproveitar pra o quê? Limpar o meu espelho, porque tá também sujíssimo. E é aqui que eu mostro meus looks do dia. Olha só, eu fui num show e essa é, olha, gente, relaxada, tá feio, viu? Então, bora começar. O espelho tava muito sujo e com bastante pó de maquiagem, porque eu também uso esse espelho aí pra me maquiar. Então, foi assim, lavar a alma e começar por ele. Em seguida, fui pra primeira penteadeira e comecei a tirar tudo que eu precisava descartar. Gente, tinha cotonete, tinha algodão, tinha embalagem de produto de maquiagem. Então, eu tirei tudo e aí comecei a tirar os produtos também pra poder limpar. Eu amo coisa branca, mas dá trabalho manter, então eu tirei tudo e passei álcool. Passei um paninho com álcool nos produtos também, porque, meu Deus, como junta pó. Tava muito sujo. E aí, comecei a organizar e olha, já vai dando uma outra cara. Deixei aí em cima meus produtos de cabelo, finalizadores e óleo, que eu uso bastante. A pobre da cestinha, como tava suja, muito melhor assim, né, gente? Usei essa cestinha pra colocar meus produtos de skincare, de pele. E aí, eu tinha separado os glosses de hidratação, mas eu não deixei ele ali. Coloquei aí pra vocês, mas vocês vão ver durante o vídeo que eu levei esse gloss pra outro lugar. E olha como ficou bonita a primeira parte da arrumação. Vamos agora pra penteadeira que tem espelho, porque essa daí, minha senhora, tava assim, ó, caótico. Inclusive, se você não é inscrita aqui no meu canal, aproveita pra se inscrever e deixa o seu like, porque isso me ajuda muito. Taquei esponja com detergente que boa nessa penteadeira, porque é branca. Minha senhora, tava feio, feio. Aí, passei o paninho pra começar a organização. Agora que a penteadeira ficou limpa, eu comecei a ver a superfície, abri a gaveta pra ver o que eu ia fazer. E a gaveta não estava tão bagunçada, mas eu ainda assim dei uma mexida nela. Peguei a caixa do press kit que eu ganhei da Paiô. E como tem duas gavetas, nelas eu vou colocar os produtos que eu uso com mais frequência. Comecei aí pela primeira gavetinha, colocando as bases. Ai, gente, eu sou apaixonada por base. E deu um trabalhinho, tá? Pra organizar todas. Por um momento, eu achei que não ia caber, mas no final deu tudo certo. E todas as minhas bases couberam nessa gavetinha. Aí vocês me perguntam, nossa, Ana, por que você tem tanta base? Primeiro porque eu sou a louca, apaixonada por maquiagem. Segundo porque é meu trabalho. Se você não me segue no Instagram, aproveita pra seguir. Arrubando a costa, underline eu. Na segunda gavetinha, coloquei corretivos e blushes cremosos e líquidos. E deu super certo. E coloquei também as máscaras de cílio. Tá aí uma coisa que eu também amo. Máscara de cílio. Tenho várias, amo fazer resenha pra vocês de máscara de cílio. Continuei colocando meus potinhos de pincéis. Na cestinha, eu coloquei as esponjas. E lembram dos glosses que são sem cor, só de hidratação? Coloquei do ladinho ali na outra cestinha. Gente, agora sim, esse trem ficou bonito demais. Olha que linda! Que tá tudo arrumadinho, nem parece a mesma penteadeira. Deixei aqui, ó, uma caixa do press kit que eu recebo de Mentos. Com os meus acessórios, ó. Aqui tem acessórios. Aqui tem produto de cabelo e produto de creme corporal. Mais produto de cabelo, que eu uso muitos olhinhos pro cabelo. Trouxe pra cá produtos de skincare e preparação de pele. Aqui também produtos de skincare e preparação de pele. Minhas lentes. E aqui, ó, que coisa linda que tá essa penteadeira pequenininha, arrumadinha. Meu Deus! Aqui, gente, eu vou precisar trocar as lâmpadas, porque só tem duas lâmpadas que estão funcionando. E olha só, ficou perfeito. Não mostrei a organização aqui da gaveta pra vocês, porque senão esse vídeo ia ficar com mil anos. Mas olha só como ficou bonito. Ó, coloquei aqui glitters, batom, contorno e blush, gloss labial, que eu amo gloss. Aí aqui, ó, produtos cremosos, mais glitter. Olha que lindo que ficou essa gaveta aqui de batom. Eu gosto muito dos produtos da dona Francine e eu que viu. Gente, tenho vários. Aí aqui mais gloss. E nessa caixinha... Ai, peraí. Deixa só eu ligar a minha ring light aqui, que caiu. Ó, na caixinha que eu recebi de press kit da Paiô. Coloquei aqui esse produto que eu tô usando muito. Eu gosto de ter os produtos que eu mais uso na mão. Aqui os pós faciais. Esse aqui, ó, da Ruby Rose, é maravilhoso. Aí na primeira gavetinha, bases. Na segunda gavetinha, corretivos. Máscara de cílio. E... Mais blush líquido. E ficou assim. Tcharam! Ai, amei! Gente, espero que vocês tenham gostado de fazer essa arrumação comigo. Me segue no Instagram, arroba na costa, underline eu, porque por lá eu tô com vocês todos os dias. E se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum dos meus conteúdos. Beijo! Tchau! 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 Tchau!